Canal Aula de Biscuit, inscreva-se! Mais um vídeo de Natal aqui no canal Aula de Biscuit. Hoje a gente vai fazer esse ursinho fofinho aqui, mas antes é claro, você já vai deixar o seu joinha, o seu like, já vai deixar o seu comentário. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e, claro, me seguir em todas as redes sociais, Giovana Garcia Biscuit no Instagram, no Facebook. E bora lá fazer o ursinho! Vou começar com uma bolinha de isopor de 25 milímetros e aqui eu tenho 18 gramas de massa. Eu vou encapar essa bolinha. Deixei ela mais ou menos assim, ó, no formato de um ovo. A bolinha tá aqui, o excesso de massa tá aqui em cima. Só lembrando, se você ainda não sabe encapar bolinha, dá uma pesquisada aqui nos vídeos do canal como encapar bolinha de isopor sem mistério, que eu ensino esse passo a passo aqui bem detalhado de uma forma bem facinha e que com certeza você vai conseguir. Coloco aqui a bolinha, a parte que tá a bolinha aqui na mesa e essa parte aqui mais vizinha da minha mão, ó, na parte que não tem bolinha, eu vou dar uma apertadinha pra dar esse formatinho aqui, ó, fazer tipo um bumbumzinho pra ele. aqui na parte de cima eu vou fazer uma marquinha assim, ó, pra tá separando o pescoço. Não me preocupem em alisar muito porque eu vou fazer textura. E agora com a escovinha eu vou marcar ele todinho. Espetei ele aqui no isopor, vou passar agora um palitinho aqui em cima pra sustentar a cabeça. Esse palitinho aqui é um palitinho de bambu, ele é um pouquinho mais forte, não vai quebrar à toa. Se não tiver palitinho pode ser com arame também, tá? Arame galvanizado que compra em qualquer caso de construção. Coloca o palito aqui, vai girando até lá embaixo, ele tem que chegar na bolinha, ele tem que ficar no isopor, tá? Na bolinha que tá aqui dentro. Se ficar só na massa, ele não vai dar a sustentação que você precisa. As perninhas eu tô fazendo com 8 gramas pra cada perna. Fiz uma bolinha, vou colocar ela aqui na mesa e com essa parte aqui da minha mão, vou colocar em cima aqui da bolinha e vou fazer um movimento de vai e vem. Não faz muito, tá? A perna mais curtinha. Ela ficou com mais ou menos 3 centímetros de comprimento. Vou passar a escovinha. E nessa parte aqui maior, ó, vou colocar pra baixo, né, que vai ser o pezinho, pra deixar retinho. Essa parte aqui de cima, onde vai ser o encaixe com o corpinho, eu venho com o boleador assim inclinadinho, ó, faço a marquinha aqui, pra ela poder se encaixar ali debaixo do corpinho. O rabo é só uma bolinha, não tem nem como eu pesar isso daqui, com certeza deve ter menos de meio grama. Só vou fazer um pouquinho de textura aqui, já colo ele. O bracinho, eu tô usando 6 gramas pra cada lado e o movimento que eu vou fazer é igual o da perninha, só que ele vai ficar um pouquinho mais alongado porque tem menos massa, então ele dá um aspecto que tá mais compridinho. 3 centímetros e meio. Essa parte aqui que ficou um pouquinho maior, eu vou fazer a mãozinha, então eu só vou dar uma achatadinha de leve assim, passo a escovinha, e aqui na dobrinha do cotovelo, eu vou pegar uma faquinha, vou fazer uma marquinha do formato da letra V de Vitória. Fica mais fácil pra ele dobrar assim. Pra cabecinha, eu tô usando uma bolinha de isopor de 30 milímetros, eu amassei essa bolinha, coloquei ela no chão, pisei em cima, e aqui eu tô usando 22 gramas de massa. Vou colocar a massinha aqui, ó, não vou afundar muito, eu preciso que ela esteja toda por igual, a mesma espessura ao redor de toda a bola. Então eu vou empurrando devagar, ó, sempre usando essa parte aqui da mão, até juntar tudo aqui na frente. Cuidado pra não perder aquele formato achatado aqui da bolinha, né? Vou só dar uma alisadinha assim, com a palma da mão. Agora com o rolinho de abrimassa, eu vou fazer uma marquinha um pouquinho abaixo do meio, numa carimbadinha assim, e agora eu vou empurrando de um lado ao outro. Pra fazer o focinho, eu vou usar 1,2 gramas da massa branca, vou pegar aqui, ó, um belisquinho, bem pouquinho mesmo da massinha amarela, vou misturar as duas, só pra dar uma encardida nesse branco. Faço uma coxinha, deixo ela bem gordinha aqui, não deixo ela muito alongada, não. Coloco aqui na mesa, dou aquela apertadinha assim com a palma da mão. E vou pegar também uma quantidade bem pequenininha da massinha marrom, aqui eu tô usando a cor pele morena da Inkway, massinha já pronta, né? A cor pronta. Eu tô aqui com 1 grama pra cada orelhinha, vou colocar assim, ó, na palma da mão, vou dar uma afundadinha aqui com o boleador, deixo ela aqui mesmo no boleador, já venho com a escovinha aqui por cima, ó. E aqui embaixo na base, eu só vou dar um cortezinho pra facilitar o encaixe ali na cabeça, bem pouquinho. pra sobrancelha também duas bolinhas bem pequenas da massinha marrom, vou usar aqui o mesmo pele morena que eu usei pra fazer o nariz, modela como se fosse uma cenourinha, né, que ela é mais grossinha em cima e mais fina aqui nas pontas, né, bem fininho na ponta. Também vou passar bem pouquinho a cola, vou fazer um cabelinho aqui pra ele, uma massinha amarela, faço aquela cenourinha, ó, bem fininho aqui na ponta, coloco aqui pra cima, ó, e a pontinha deu uma rasgadinha, segura aqui e puxo pra cima pra ele ficar bem fininho. Vou colocar três cabelinhos. A bengala eu vou usar massa branca, massa vermelha, vou fazer uma minhoquinha bem fininha, agora eu vou torcer as duas assim, torce bem apertadinho, e vou alisar as duas juntas aqui. Ó, ela aqui depois de pronta, né, ainda não tá seca, ela vai encolher, mas ela tá dando mais ou menos 4,5 cm. Vai encolher um pouquinho, vai ficar um pouquinho menor. Pra fazer o floquinho de neve, eu já abri aqui um pedacinho de massa branca, abre bem fininho, aqui por cima eu vou aplicar esse pozinho aqui, ó, que é o dourado ouro da linha Noivas da Saramani, eu vou aplicar com o pincel. E aí Pra fazer o cachecol, vou pegar aqui a massinha verde, vou abrir assim um rolinho, aí eu abri ele assim, ó, bem fininho, pra ficar delicado, a largura aqui tá dando mais ou menos 1,5 cm. Vou passar aqui por trás do pescoço, ó, puxo ele aqui um pouquinho, dou uma torcidinha aqui na frente, e deixo cair dessa pontinha aqui. E do lado de cá a mesma coisa, ó, puxo, dou aquela torcidinha, picotei aqui embaixo, né, na pontinha do cachecol, e aí agora eu vou pegar aqui um palitinho de churrasco, vou abrir aqui um espacinho, só pra poder facilitar, né, pra poder encaixar a bengalinha, o ideal seria que a bengalinha já tivesse sequinha, firmezinha, a minha ainda não está, porque eu quis adiantar o vídeo, mas o ideal é que ela tivesse mais durinha. Então vou passar um pouquinho de cola aqui, vou colar ela um pouquinho aqui no rostinho, só pra ela não desmoronar. Se ela tivesse durinha, seria mais fácil. E pra finalizar, vou trabalhar a pintura nele, vou fazer um sombreado, acho que dá um charminho a mais. Vou usar esse daqui, ó, que é o castanho da coleção Cores Foscas, da Sarah Manil. Vou colocar um pouquinho só esse pincel aqui, é um pincelzinho bem macio, desse de aplicar maquiagem. Vou pegar o papelzinho aqui, ó, vou esfregar pra tirar todo o excesso, eu quero bem pouquinho pó, e eu vou aplicar nas partes onde eu quero dar profundidade. Já tinha começado a aplicar aqui, ó, embaixo do braço, na dobrinha do cotovelo, vou aplicar um pouquinho aqui, ó, ao redor do pezinho, no centro não, só no redor do pezinho. Por fim, vou fazer a base, tô fazendo com massa natural mesmo, porque eu vou trabalhar a pintura, abri grossinho assim, a altura de quatro palitos de picolé, cortei com um cortadorzinho, pode ser com qualquer formato, claro. E eu vou pintar com esse daqui, ó, que é o cobre da coleção Metais, da Sarah Manil Corantes. Desejo a todos um Feliz Natal e espero todo mundo aqui ligado no canal Aula de Biscuit em 2020. Canal Aula de Biscuit, inscreva-se! E aí